Olá a todos pessoal, antes da nossa reflexão de hoje, gostaria de me apresentar um pouco ainda para quem não me conhece, meu nome é Nilson Antônio Brenna, eu sou biólogo, tá certo? Já escrevi alguns livros, alguns dos meus livros estão grátis em formato PDF no meu site que vocês estão vendo aí www.nilsonantoniobrena.com.br vocês podem fazer o download gratuito de obras que eu escrevi, sem preencher nenhum cadastro nem nada, basta clicar no ícone aí na página do livro, essa aqui é a página de entrada né, cada livro tem a sua própria página e você clicando na página do livro, lá você vai ter um único clique e você poderá fazer o download de algumas obras minhas, tá certo? Por exemplo, escrevi o livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas, um livro que já está na segunda edição em 2009, uma edição revista e ampliada, esse livro também tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana e um segundo apêndice que trata do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, tá certo pessoal, esse livro também é vendido nas livrarias, na livrarias live, na livrarias cultura em formato e-pub, na Kobo também, tá certo? se você tiver aquele tablet deles lá, né, você também pode comprar em formato e-pub ou então baixar grátis em formato pdf aqui no meu site, tá certo? só todo livro também pessoal, Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura é um livro que já tem 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer ele está na quinta edição, revista e ampliada em 2010 e esse livro pessoal, é um livro destinado exclusivamente a médicos, a cientistas a biólogos, a químicos e todo aquele que estando num laboratório deseje procurar a cura do câncer você tenha meios para isso, né, então é um livro destinado à comunidade científica para se buscar, para colaborar com a busca para a cura do câncer, tá certo pessoal? sou autor do livro também, é Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, tá certo? esse livro também já está na quinta edição, que foi em 2013, você pode baixar gratuitamente em meu site, ou comprar na Livaria Saraiva, ou então na Livaria Cultura, ou então na Kobo internacionalmente, tá certo? em formato ePub, ou então baixar em PDF aqui no meu site esse apêndice também, pessoal, ele tem um apêndice que fala sobre a brócolis que ela pode diminuir os danos aos pulmões causados pelo cigarro você sabia disso, pessoal? tem pesquisas científicas afirmando, pessoal, que a brócolis é capaz de reverter a oxidação que os pacientes com DPOC possuem, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica que é uma doença característica dos fumantes, que muitos vêm a desenvolver então a brócolis vem a reverter essa oxidação dos pulmões então é através de uma ativação do gene NRF2 tem toda a pesquisa científica ali, pessoal demonstrando como isso ocorre e não sei se vocês sabem, mas a DPOC é uma doença que não tem cura, tá certo? é conhecido como enfisema, né? ele não tem cura e a brócolis pode ajudar muitas vezes os médicos não tem o que fazer quando a pessoa manifesta o DPOC os corticoides não tem um efeito anti-inflamatório no caso da DPOC mas a brócolis é capaz de reverter essa inflamação em muitos casos, depende também do caso de quão grave está a DPOC do fumante mas em muitos casos é possível, a brócolis tem um efeito maravilhoso relativamente à DPOC é um livro muito bom para médicos também muitas vezes não consegue estar à parte de todos os avanços científicos modernos e a brócolis pode ser um excelente auxiliar para tratar quem já teve o pulmão lesado pelo ser o cigarro, tá certo? bom, no meu site é aqui, vocês têm esses downloads gratuitos, vocês estão vendo no meu site tem alguns links que nós visitamos e gostamos por exemplo, do projeto Tamar, tão importante, né pessoal? tão legal, tá maravilhoso aqui no nosso Brasil, né? que coisa linda para o Tamar tem também o link aqui para os meus vídeos aqui no meu canal do Youtube vamos fazer hoje aqui uma reflexão sobre um trecho do Evangelho de Marcos capítulo 12, no Novo Testamento, tá? Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34, tá certo? então vamos lá, vamos começar lendo aqui o Evangelho de Marcos capítulo 12, versículo 28 vamos seguir até o 34 sem interrupção e aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar sabendo que eles tinham respondido bem perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos? e Jesus respondeu-lhe o primeiro de todos os mandamentos é ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças este é o primeiro mandamento e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes e o escriba lhe disse muito bem, mestre e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe não estás longe do reino de Deus e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada bom pessoal, o foco dessa reflexão que nós vamos fazer hoje é sobre estes dois mandamentos que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo são coisas da máxima importância pessoal estes dois mandamentos eu não sei se você já se deu conta mas tudo o que você faz na sua vida tem bases a partir das quais você age tudo o que você faz é a partir de premissas que você lembre ou não lembre e você está seguindo a partir destas premissas a sua vida a gente estudar Jesus pessoal é muito importante tudo o que Jesus falou para que a gente possa ter premissas corretas aquele que veio do céu nos traz orientações corretas que nós devemos seguir se nós não seguirmos essas orientações nós não teremos sucesso se você seguir outras orientações o seu dia a dia você partir de outras premissas que não sejam aquelas diretrizes que Jesus ensinou você não vai ter sucesso se tiver sucesso vai ser um sucesso breve um sucesso momentâneo que se tiver sucesso será um sucesso breve momentâneo que terminará logo e agindo em contrário ou em desacordo com as coisas que Jesus ensina você acabará vendo que você terá muito prejuízo muita dor e sofrimento poderá ocorrer devido a não agir em conformidade com tudo o de tão bom que Jesus com tanto carinho nos ensinou pessoal então o escriba perguntou para ele qual seria o maior mandamento e Jesus disse esses dois o primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo amar ao próximo como a si mesmo amar pessoal é um sentimento muito nobre muito elevado eu não sei se você já parou para refletir sobre isso mas o amor ele é um sentimento muito muito especial é muito mais do que o gostar simplesmente pessoal é a gente vê exemplos disso talvez o exemplo que todo mundo conhece é o amor da mãe para o filho é um amor incondicional é um amor onde ela ela perdoa tudo as vezes que um filho faz de erro não é verdade então a gente tem exemplos na nossa vida que a gente pode ter uma comparação para ter uma ideia do que é este amor elevado esse sentimento tão elevado que é o amor amar a Deus pessoal é uma coisa da máxima importância nas palavras de Jesus a gente vê que devemos amar a Deus e todo o nosso coração com todo o nosso entendimento na verdade com todas as nossas forças e será que a gente faz isso no dia a dia pessoal olha tudo que eu estou falando aqui pessoal é para você refletir com você mesmo a gente muitas vezes pensa não eu sou eu sou bom eu sou legal essas coisas eu já faço mas se você você deve prestar atenção pessoal e fazer uma reflexão é para você mesmo tá certo para você mesmo para ver se você está seguindo essas coisas que Jesus está falando tá certo então pessoal amar a Deus é sobre todas as coisas será que você ama realmente a Deus sobre todas as coisas pessoal a gente gosta de muita coisa na vida objetos materiais a gente gosta de muita coisa eu não vou relatar aqui tudo vou citar apenas alguns exemplos mas que a gente tem que citar dinheiro é tantas pessoas pessoal estão entregando a sua vida para uma coisa ou para outra quer dizer Deus ele não está num primeiro plano nem no segundo plano eu não sei nem se ele está no último plano ou se ele está em algum plano pessoal eu tenho a impressão que muitas vezes nem se lembra mais que Deus existe pessoal olha como em certos casos as coisas vão indo pessoal então amar a Deus sobre todas as coisas a gente precisaria em primeiro lugar pessoal lembrar sempre que Deus existe olha que incrível isso não mas é uma reflexão essa que eu estou falando para vocês é muito importante porque no nosso dia a dia eu tenho reparado que a gente imerso em nosso trabalho em nossas vidas em nossas atividades diárias em todas as coisas que nós temos que executar e fazer nossas obrigações e mesmo fora delas pessoal muitas vezes nós acabamos é triste dizer isso mas nem lembrando que Deus existe é uma coisa incrível isso e a gente acaba já ferindo esse primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas é incrível eu fazendo uma reflexão justamente sobre esses dois maiores mandamentos e já logo de cara falar isso pessoal que Deus muitas vezes a gente nem lembra dele no nosso dia a dia e veja só que coisa a gente está mandando amar a Deus sobre todas as coisas amar a Deus pessoal é amar o que é correto amar os seus mandamentos nós temos aqueles dez mandamentos não é verdade no antigo testamento lá que vem do antigo testamento na verdade e aqueles dez mandamentos então por exemplo são a lei de Deus então amar a Deus é cumprir aquilo que Deus nos determina que é para o nosso próprio bem na verdade pessoal então qualquer coisa que a gente faça por exemplo fora daqueles dez mandamentos a gente já não está amando a Deus está desrespeitando a Deus na verdade e vejam este segundo mandamento amar ao próximo como a si mesmo nossa pessoal meu Deus do céu como isso é uma coisa tão assim é é a gente vê tão esquecido é é é no no nosso cotidiano na verdade é veja bem é amar é olha só muitas pessoas inclusive cometem o erro é incrível dizer isso mas de não amar a si mesmo em primeiro lugar olha que coisa isso também é muitas pessoas não se respeitam a si mesmo não se amam a si mesmo puxa vida é isso isso é muito triste né nós temos uma dignidade nós somos filhos de Deus é é temos que nos respeitar a nós mesmos amar a nós mesmos é e a partir disso também pessoal na sequência amar ao próximo como a nós mesmos respeitar ao próximo como a nós mesmos nós vemos é é é muita nós não devemos pessoal é tomar atitudes é que desrespeitem a dignidade do próximo assim como você chora você sofre quando alguma coisa não lhe vai bem o outro pessoal sofre igualmente chora e padece pelas mesmas coisas que você padece então é é é muito importante a gente refletir sobre sobre a nossa conduta no dia a dia será que na nossa conduta no dia a dia nós estamos realmente amando o próximo será que nós estamos realmente em primeiro lugar respeitando o próximo né pessoal em primeiro lugar respeitando amar é um sentimento muito elevado e é uma orientação de Jesus amar ao próximo como a si mesmo né e eu fico assim pensando comigo mesmo é é o quanto a gente é é pratica no dia a dia esse amor ao próximo é é a ética o exercício do caráter pessoal tudo isso está embutido e e o amor seria uma coisa muito elevada o amor seria uma coisa que é é faria com que a gente é praticasse essa ética essa boa conduta com com o nosso coração pessoal seria um ato de vontade de carinho para conosco mesmo e para com o próximo então pessoal fica aí esta esta reflexão que nós devemos fazer todos os dias será que realmente estamos amando a Deus sobre todas as coisas enquanto esse segundo mandamento de Jesus amar ao nosso próximo como a nós mesmos será que realmente nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos nós respeitamos o próximo nós tratamos o próximo com carinho com amor com respeito nós estamos realmente nos esforçando para sermos bons para com o próximo para sermos amáveis para sermos educados com o próximo para sermos gentis com o próximo nós realmente praticamos isso no nosso dia a dia porque o ensinamento de Jesus é esse amar ao nosso próximo como a nós mesmos nós se não fizermos isso estaremos desobedecendo a Jesus e é mais do que isso pessoal não só desobedecendo nós não teremos sucesso nenhum na vida não haverá vida pessoal não haverá vida a humanidade tem que perceber que não há outro caminho a não ser seguir aquilo que Jesus nos ensinou qualquer outro caminho que se siga não vai dar certo quem quiser experimentar por si mesmo e pagar o preço vai acabar vendo isso pessoal como eu disse anteriormente a gente no nosso dia a dia pelo nosso trabalho pela nossa correria muitas vezes não observamos as escrituras por isso é muito importante pessoal que você guarde algum tempo do dia para ler os evangelhos para fazer uma reflexão eu recomendaria para você uma sugestão está certo por exemplo antes de dormir não é verdade antes de dormir você pode ler um pouquinho as palavras de Jesus não sei o quanto você conhece da Bíblia mas é assim o antigo testamento é antes de Jesus o novo testamento é a partir da vinda de Jesus está certo o novo Jesus nos traz as orientações para que nós tenhamos uma vida digna e de acordo com Deus pessoal por isso é muito importante que a gente estude essas escrituras como eu já disse em outras em outras reflexões que eu já fiz eu leio outros livros e é muito bom que todos nós leiamos o máximo de livros que pudermos está certo mas muitas vezes nos esquecemos de estudar Jesus pessoal olha que coisa incrível isso muitas vezes a gente conhece algumas coisas que Jesus falou mas não estudamos em detalhes a fundo cada palavra que Jesus falou por isso essa recomendação que eu deixo para vocês para pelo menos uma vez por dia dar uma lida nos evangelhos pessoal especialmente o novo testamento na verdade que a partir da vinda de Jesus que é um acontecimento muito muito importante porque Jesus através do seu sacrifício levou consigo os nossos pecados e as orientações que ele tem são as orientações com o máximo amor para a gente são orientações que nós devemos seguir em nosso dia a dia para que tudo nos vá bem para que a nossa família vá bem para que o nosso bairro vá bem para que a nossa cidade vá bem para que o nosso país vá bem para que o nosso mundo vá bem pessoal o mundo sofre em aflição em dores em tanto sofrimento em guerras está certo e Jesus já veio aqui na terra pessoal já nos trouxe uma mensagem uma mensagem que não está sendo observada muitas vezes pessoal não está sendo nem lembrada na verdade não está sendo nem estudada então eu recomendo que todos nós guardemos o momento do dia para ler as palavras de Jesus eu acredito que se você cuidar do dia melhor ainda mas especialmente antes de dormir fazer uma reflexão não é verdade fazer uma reflexão com seus filhos com a sua família ler para os seus filhos o novo testamento não é verdade as palavras de Jesus para que a gente vá ganhando conhecimentos que realmente são úteis conhecimentos que realmente vão fazer diferença em nossa vida e que realmente vão nos trazer benefícios está certo pessoal bom então vamos terminar hoje esta reflexão espero que vocês tenham gostado e que todos nós nos lembremos sempre todos os dias de praticar esses dois mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas realmente colocar sobre qualquer outra coisa em nossa vida o amor ao Deus temer a Deus não é verdade e amar ao nosso próximo como a nós mesmos assim nós estaremos seguindo as orientações que Jesus nos deu com tanto carinho e com tanto amor está certo muito obrigado a todos pessoal que Deus abençoe a todos que Jesus abençoe a todos e até a nossa próxima reflexão muito obrigado a todos e aí e aí e aí E aí